E começa aqui no canal Para o Hardware mais um resumão semanal onde trago as principais notícias e alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer na descrição como de costume e todos os tópicos para que você possa ir navegando e faço aqui um convite a vocês para entrarem nos nossos grupos de promoções caso queiram receber notificações no seu celular então temos nosso grupo no Telegram, no WhatsApp, grupo secundário de smartphones eletrônicos o nosso mega planilha de hardware no AliExpress que ajudou você a encontrar o melhor produto, ok? Sem mais delongas, começando aqui a falar para vocês sobre as RTX 30 Founders ID a gente sabe que cedo ou tarde essas placas vão deixar de ser fabricadas ainda existe um estoque dessas placas, não se sabe ao certo quanto é esse estoque mas aconteceu algo curioso, já tinha se repetido no passado, mas foi uma espécie de bug o que aconteceu? No site da NVIDIA não está sendo mais listada as placas Founders Edition da série 3000 por exemplo, uma 3080, uma 3090, né? então isso poderia estar indicando já a NVIDIA dando uma descontinuada nessas placas deixando a gente fabricar esse tipo de modelo específico para que no futuro tenha só à disposição as placas da série 4000 a gente sabe que ainda não existe todas as placas equivalentes a essas Founders no mercado da série 40 então tipo, não tem uma 4060, 4070 ainda mas é especulado que nos próximos meses apareça alguma coisa, tá certo? na Best Buy dos Estados Unidos, que é a única loja que é autorizada a vender os modelos Founders Edition fora do site da NVIDIA, você ainda encontra listadas as placas 3070 TI ou 3070 TI Founders Edition mas não estão disponíveis para comprar online no passado, há dois anos atrás, tinha sumido as placas Founders Edition mas era apenas um bug e a NVIDIA depois retornou essas placas, tá? e agora, como vocês podem ver aqui, não está sendo encontrado então talvez já seja o início do fim das placas série 3000 pessoal, temos aqui finalmente os requisitos indicados para o Noddog para Last of Us Part 1 PC que chega no final do mês no dia 28 de março nós teremos muitos conteúdos desse jogão aqui para o PC eu vou fazer uma live jogando aqui o dia inteiro ele teremos benchmarks, gameplays para ver como é que o seu hardware roda porque se a gente for depender desses requisitos aqui, meu amigo, que você vai ficar perdido tem coisas aqui que simplesmente não fazem sentido a comparação de placas que eles colocam por exemplo, quando você vai rodar aqui em 1440p eles estão sugerindo 32GB de memória, cara para um game que é um remake feito na engine do Last of Us Part 2 que rodava no Playstation 4, cara isso aqui com certeza é absurdo fora que, por exemplo, eles começam indicando o CPU aqui no recomendado como um 3600X depois eles vão subindo conforme você sobe a resolução, vai subindo o CPU que também é ilógico, né para 4K eles estão indicando o Resen 9 sendo que conforme você sobe a resolução a tendência é que haja o menor uso do processador então, claro que faz sentido o cara que vai montar uma super placa de vídeo também tem um super processador mas não necessariamente você precisa ter um Resen 9 para jogar em 4K ou um Resen 5 mais moderno para jogar em 1440p então, aqui nós temos apenas uma base o que eu recomendo que vocês façam é esperem os testes que vão sair aqui no canal com diversos hards inclusive, trouxe aí já ontem o teste no Resident Evil 4 Remake vai sair nos próximos dias mais gameplays para vocês e em breve a gente traz aqui também The Last of Us Part 1 aqui nós temos no site da Playstation uma versão Firefly Edition Steam para PC uma versão de colecionador diferenciada aonde você pode comprar aqui tem alguns alguns itens que você recebe não vem em mídia física alguém aí tem leitor de DVD no PC? acho que isso caiu em desuso faz tempo basicamente o que vem aqui é uma cópia digital da Steam para você ativar o código lá e poder receber então, isso aqui está sendo vendido por 100 dólares o equivalente hoje é cerca de 520 reais enquanto que o jogo você acha aí na nuvem se eu não me engano por 239 reais e ainda sobre The Last of Us Part 1 está rolando o novo bundle da AMD aonde ao comprar uma placa da série 7000 ou da série 6000 ou 7000 você ganharia esse game eles listam as placas aqui desde as 6400 até as 7900XTX basicamente qualquer placa de vídeo infelizmente eu não tive notícias ainda sobre isso aqui no Brasil então, de repente, se você pretende comprar uma placa AMD compensa esperar um pouquinho para ver se você não ganha esse jogo de repente, Lucas, nem vou jogar Last of Us beleza mas, aqui a gente tem essa possibilidade de ganhar um jogo grátis vamos aguardar para ver se isso vai chegar ao Brasil também tá certo? agora nós temos aqui um caso bem curioso do Nintendo Wii U um portátil bem antigo já inclusive eu já fiz até uns testes com emuladores desse console aqui no canal aonde várias pessoas estão relatando problemas com ele e aparentemente é um problema após achar ele muito tempo parado afinal, muitas pessoas já atualizaram para um switch enfim, acho que até o switch OLED e deixaram o Wii U ali de lado quando foram ligar o Wii U se depararam com uma tela informando um erro relativo à memória os códigos de erro estão aqui ainda não se sabe exatamente o que está acontecendo existe uma especulação que é devido ao longo período de inatividade você acaba tendo problemas de corrupção de memória o suporte a esses portátil já foi encerrado pela Nintendo há muito tempo então o cara não vai conseguir algum reparo, alguma coisa do tipo então fica aí a dica se você tem um Nintendo Wii U dá uma ligadinha nele confere se está tudo funcionando certo de tempos em tempos igual carro né dá uma ligada deixa ele funcionando depois você desliga para evitar problemas tá certo? bom, não se sabe ainda se é isso mas é uma especulação agora nós temos aqui a Acer sofrendo um vazamento a Acer foi hackeada os caras perderam 160 GB de arquivos para hackers isso envolve quase 3 mil arquivos estão sendo vendidos em fóruns na internet os arquivos eles incluem dados confidenciais dados de produtos manuais técnicos códigos muitas coisas relevantes como BIOS chaves licenças no geral ISOs enfim então cara isso aqui foi aparentemente um vazamento terrível para os caras e pode indicar talvez até um pedido de resgate como normalmente ocorre quando tem dados assim não cara Acer NVIDIA e tantas outras empresas Gigabyte no ano passado também foi ninguém está seguro isso é um fato está conectado na internet é aparentemente ninguém está seguro a Acer deu uma declaração dizendo que realmente aconteceu uma invasão aos seus servidores e enquanto as investigações estão ocorrendo não há indicações que dados de consumidores foram divulgados juntos nesse vazamento gigantesco aqui nós temos uma placa B760 do multiverso é uma placa que tem conectores diferenciados por assim dizer se você abre essa placa aqui você olha peraí tem alguma coisa errada cadê o conector de 24 pinos cadê o de 8 pinos cadê as portas sata os conectores os cabos USB o HD não tem nada o que aconteceu com essa placa na verdade estão na parte de trás olha lá até os 5 volts 12 volts RGB está tudo na parte de trás que coisa bizarra é essa qual que foi a ideia inclusive tem até um M2 aqui na parte de trás qual que foi a ideia da ASUS cable management ou seja você pegar todos aqueles montes de cabos que vão na parte da frente e colocar na parte de trás obviamente você precisa ter um gabinete que suporte isso não são todos os gabinetes que vão ter espaço para você conseguir fazer esse tipo de conexão porque normalmente você tem aqui só aquele standoff que é bem pequenininho e não tem espaço para você passar cabos assim fazer essa conexão adequada já tem gabinetes preparados por assim dizer mas enfim é um conceito interessante achei conceitual mas não vejo como algo de extrema necessidade o Gigabyte já fez isso parecido na verdade um tempo antes no ano passado a gente já tinha isso e aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que é essa ideia que todos os cabos foram escondidos e você tem uma máquina muito clean realmente fica bonito fica diferenciado esconder todos os cabos do PC fica até a placa de vídeo os caras esconderam então no mínimo fica interessante tá certo ok bom temos aqui agora algo que está aproveitando o sistema de refrigeração da Sony no Playstation 5 não se sabe se isso vai ser eventualmente proibido no futuro ou não trata-se de uma companhia lá da Alemanha Graugier que desenvolveu um sistema de refrigeração ativo para um SSD que eventualmente você coloque no Playstation 5 se você olhar aqui ele é mais do que apenas um dissipador ele tem um heatpipe e tem um extra que vai para o lado de fora da região do M2 como é que ele funciona ele faz o contato com o SSD mas ele utiliza o sistema de Airflow do próprio Playstation segundo o que a empresa fala a capacidade de refrigeração é 50% melhor em relação ao dissipador comum que você utiliza ali no SSD aqui eles mostram a demonstração ele fica ali bem quente e dessa forma aqui aproveitando o sistema do Playstation aí você se pergunta se Luque será que isso não prejudica o Playstation em si SSD geralmente o consumo é muito baixo a dissipação de color não é tão alta assim mas precisaria ser feito um teste um review para ver se haveria uma maior temperatura no sistema chip que seria o CPU mais GPU do Playstation e aqui é a forma como ele é construído internamente então você tem ali várias camadas e no meio o SSD M2 Gen4 ok eles citam que você pode reduzir de 15 a 20 graus a temperatura do controlador que é o que faz normalmente a performance cair após um certo tempo de temperatura aqui nós temos também falando em coolers diferenciados cara dá uma olhada nesse IceGent é um cooler para M5 que faz jus ao nome dá só uma olhadinha no tamanho desse cooler cara também é bem conceitual não sei se eu teria coragem de colocar isso aqui em cima do socket olha o tamanho disso daqui cara basicamente os caras colocaram que é o socket tal beleza cara você tem 4 fãs e um radiadorzão enorme tudo isso em cima do processador cara é um conceito diferente mas eu ficaria meio assim né eles falam ali que você tem 10 anos de garantia infelizmente esse tipo de coisa você nunca vai ver no Brasil sequer para ser testada tem alguns reviews que eles citam aqui no Linus Tech Tips no Derbauer então os hardware enfim então ok cara é algo bem diferenciado mesmo TPM 2.0 e uma possibilidade de ameaça olha só pessoal duas novas vulnerabilidades foram encontradas pelo grupo de segurança Quarks Lab já tem o CVE inclusive em 2023 1017 2023 1018 o que que acontece basicamente a gente refere-se a Buffer Overflow que é a capacidade de você fazer leituras e gravações fora do que era planejado inicialmente o que é um pouco crítico por assim dizer é que isso pode ser acionado a partir de aplicações no modo usuário aplicações simples né que enviaria então comandos ao módulo TPM e potencialmente instalaria softwares mal intencionados mesmo com o módulo TPM habilitado de acordo com a Quarks Lab bilhões de dispositivos poderiam ser afetados já que o TPM 2.0 é utilizado há pelo menos uma década em muitas coisas desde servidores até Internet of Things dispositivos no geral e mesmo usuários domésticos a Trusted Computing Group que é a organização responsável pelo TPM já está anunciando algumas medidas a respeito disso e agora a gente espera para ver se os desenvolvedores de hardware de placa-mãe enfim irão fazer um pronunciamento acerca desses problemas do TPM 2.0 é cara como a gente falou agora da Acer né tá na internet meu amigo talvez não seja tão seguro assim quanto você imagina FSR 3.0 pessoal a AMD falou sobre isso no lançamento das RDNA 3 eu estava lá nos Estados Unidos né eu conversei diretamente com os engenheiros inclusive eu fiz eu perguntei para o Frank Azor da AMD sobre a possibilidade de trazer o FSR 3 para as placas da geração 6000 ali ele disse que eles iriam tentar mas não tinham não tinham uma confirmação sobre isso né e lá nesse evento que eu tive a oportunidade de participar eles citaram o FSR 3 mas ficou no ar cara a gente não teve nenhuma confirmação aparentemente agora o FSR 3 poderá ser ter ou ter na verdade uma espécie de teaser na GDC 2023 se vocês for ver aqui ó aqui nós temos a página do evento aonde eles falam que irão fazer ali uma demonstração de novas tecnologias do FidelityFX potencialmente estamos falando do FSR 3 ainda não é confirmado vamos aguardar no caso o FSR 3 ele faria o mesmo que o DLSS 3 ou seja você iria gerar frames intermediários porém em tese não necessitando de um hardware especializado para isso embora nas RDNA 13 exista núcleos tipo tensor cores núcleos para IA que estão ali guardadinhos esperando alguma ativação enquanto que na geração passada o DND não tinha então precisamos aguardar mais detalhes por enquanto isso aqui está muito nebuloso ok a AMD fez uma declaração mais detalhada acerca do 3DVCache que eles têm usado na nova geração inclusive aqui no canal já fiz o review do 7950X3D já trouxe a simulação do 7800X3D assista os vídeos estão aparecendo aí no canto a AMD vem aqui falando alguns detalhes extras no caso esse Cache 3D ali no Rai 7000 ele foi feito em 7 nanômetros enquanto que o Zen 4 a gente sabe que foi feito em 5 então eles preferiram trazer nesse tipo de nó que traria benefícios mesmo sendo um nó não tão avançado aqui nós temos então eles oferecendo um tamanho menor um tamanho físico mesmo ali do componente menor em relação à geração passada e isso faz com que ele tenha uma maior densidade de transistores que faz mais sentido do que comparar só os nanômetros um detalhe interessante é que a largura de banda chega a 2.5 terabytes por segundo isso é 25% maior que a geração passada você imagina a comunicação do L3 extra com o restante do processador dos núcleos é de 2.5 terabytes por segundo isso aqui é insano realmente bem interessante aqui eles mostram como é a complexidade interna do CCD aqui no caso do input output na verdade não é o CCD e aí o Locuza fez uma colorização mostrando como é a distribuição dos componentes na parte interna e acabou identificando coisas no mínimo curiosas aqui por exemplo ele mostra que realmente é limitado a 128 núcleos de unidade gráfica ou seja 128 stream prosters isso indica que se não houver mudanças ao menos os Ryze 7000 atuais você não poderá ter uma versão com mais stream prosters tipo 512 alguma coisa do tipo só se eles lançarem realmente novas APUs com mais espaço por enquanto não não cabe mais núcleos ali tá ele fala também que também não poderia ter mais de um chip ou seja você tem dois grupos de núcleos um terceiro grupo de núcleo não seria possível devido a forma como isso aqui foi organizado tá certo dados bem interessantes temos aqui a AMD fazendo uma declaração no portal lá do Japão sobre por que que eles não lançaram uma competidora pra 490 embora a 7900 XTX ela concorra com a 490 não no máximo de performance mas ela entrega um bom nível de desempenho consumindo menos e custando bem menos também tá certo eles citam aqui o fato que existe a possibilidade de sim criar uma concorrente pra 490 mas eles não o fazem devido ao aumento de consumo e aumento de preço aqui nós temos a declaração completa traduzida ali em relação ao japonês aonde eles falam que sim tecnicamente é possível porém o consumo da placa iria chegar ali na casa dos 600 watts e o preço de referência em 1600 dólares isso não é muito bem aceitado por eles eles não querem fazer esse tipo de coisa eles preferem manter placas para o gamer doméstico consumidor no máximo ali em 999 esse que seria o preço do topo das placas flagship e eles preferem não trazer placas mais caras inclusive na geração passada também era assim aonde você tinha ali a 6900 XT por 999 a 6800 XT caindo abaixo disso embora dessa vez a 7900 XT acabou vindo num preço ali muito próximo em relação a XTX tá certo então eles citam que isso é possível mas eles não querem fazer aí o cara perguntou ali ah mas e o Strad Reaper você tem uma categoria acima e eles dizem beleza a gente pode lançar algo uma GPU muito forte ali uma categoria acima mas a gente continua tendo o foco que mil dólares é um bom balanço entre performance e custo acima disso o custo pode aumentar muito ok temos aqui pessoal uma informação apesar de alguns rumores dizendo ali que o Steam Deck receberia uma nova versão um Steam Deck 2 agora foi confirmado aqui que isso na verdade não vai acontecer através dos engenheiros da Valve então pelos próximos anos nós não teremos um Steam Deck 2 haverá apenas o Steam Deck normal apesar de estarmos vendo algumas melhorias acontecendo então é possível que ocorram novas melhorias antes que eventualmente surge o novo portátil por hora é esperado que até 2026 não chegue um Steam Deck 2 fica apenas no Steam Deck que apesar dos problemas de suprimento tem faltado Steam Deck o preço por exemplo no Brasil é quase que inviável ainda assim tem vendido muito ok Computex 2023 o maior evento de computadores do mundo lá em Taiwan está prestes a acontecer nos próximos dois meses como que o ano passa rápido já é dia 11 vocês vão ver o resumo no dia 12 de março o evento está previsto para acontecer no dia 30 de maio esse seria o início até o dia 2 de junho tá certo infelizmente esse ano eu não vou mais uma vez porque os custos para viajar para Taiwan são muito altos talvez na CES do ano que vem eu consiga fazer a minha primeira visita temos aqui pessoal uma placa da ASRock P650 caindo o preço abaixo dos 125 dólares Lucas por que você está noticiando isso? porque a AMD falou que ela teria placas até dos 125 dólares placas nesse preço para ajudar a baratear e seria as A620 mas eu te pergunto cadê a A620? não chegou então as B650 começam a ter promoções e aparecendo um preço mais baixo aqui no caso é uma placa que não tem o suporte para PCI Express Gen 5 no slot X16 principal que não faz diferença até porque não tem placa de vídeo 5.0 certo mas traz os slots Gen 5 M2 normalmente 125 dólares o problema cara sim me parece uma plaquinha decente mas cara as A620 M4 você vê aqui uma Phantom Game por 89 dólares uma outra ATX enfim a Riptide por 104 dólares a gente tem aqui a B550 Pro 4 olha que plaquinha filézinha por 114 então assim a plataforma M4 continua mais barata se você vai na faixa de preço dela a Steel Legend você acha que as placas por exemplo a B550 Plus fica uma placa um pouco mais completa a B550A da MSI até a Oros Elite que é bem popular por aqui no Brasil fora que DDR4 sim continua mais barato aqui nós temos um artigo editorial do Tech Power Up informando que seria possível ter APUs com 3D Vcache através do 7045 HX pois ele usa um design Zen 4 convencional assim como é no desktop então haveria essa possibilidade aonde a AMD traria esse diferencial em relação aos CPUs como o i9 Mobile e o i7 Mobile que tem um consumo de energia maior aqui eles poderiam então aproveitar o fato de ter o 3D Vcache para reduzir o clock e reduzir o TDP ao mesmo tempo que aumenta a performance por enquanto não é uma confirmação não é nenhum rumor é apenas uma possibilidade analisando internamente como é esse CPU então sim 3D Vcache poderia entrar em CPUs Mobile poderia ter 3D Vcache em notebooks hoje só existe nos desktops tá certo e também eles citam aqui sobre o Resin 5 seria uma possibilidade aqui lá naquele mesmo artigo do Quasar Zone lá nos Estados Unidos no Japão a AMD falou que eles planejam os produtos de acordo com a condição de mercado então se o mercado pedir o Resin 5 com 3D Vcache de repente isso pode vir a aparecer aqui nós temos a AMD trabalhando no novo a Geza para suportar aquelas memórias de 24GB e 48GB do DR5 nos Ryze 7000 nas plataformas Intel as placas já receberam updates de BIOS aparentemente está funcionando mas nas placas AMD isso não está acontecendo porque não existe uma BIOS uma Geza nem mesmo no modo Beta e estão ocorrendo problemas aqui a gente tem alguns relatos das pessoas que ao comprar módulos assim por exemplo poxa 48GB dois módulos de 24 você vai ligar os temas e simplesmente o Windows não sabe como trabalhar a BIOS não tem o suporte adequado a gente vê aqui que tem alguns casos que ele está reconhecendo na BIOS mostra ali os dois módulos de 24 mas na prática acaba não inicializando o sistema então fica inoperante nós temos aqui pessoal uma nova variante da 4090 depois de aparecer novas variantes da 4070 4080 trata-se aqui de uma a mesma 4090 que já existe mas apenas um relançamento da GPU normal que depois de algum tempo eles vão lançando novos stepings novas versões da GPU muitas das vezes visando uma melhor eficiência energética alguma melhoria interna correção de algum problema que eles identificaram a gente não sabe exatamente qual é a melhoria que essa GPU traz aparentemente alguns rumores falam que essa GPU ela pode fazer com que o projeto fique um pouco mais barato ah mas então vai ficar mais barato para o consumidor final não é bem assim talvez para o parceiro AIB da NVIDIA também foi especulado que essa GPU ela tem um limite de tensão um pouco menor ao invés do 1.1 para 1.07 volts talvez isso faria diferença para algum overclocker enfim aqui nós temos uma especulação não foi exatamente confirmado a gente sabe que o GDDR7 vai existir a Samsung já fez a revelação disso no ano passado já falei sobre isso no resumão mas agora nós temos aqui a Cadence que é uma IP relacionada a produção de softwares validação para esse novo padrão aonde há uma divulgação que as novas placas NVIDIA e AMD ou seja RTX 5000 e RDNA 4 com as RX 8000 já trariam um GDDR7 para você ter ideia GDDR7 começaria em 36 gigabits por segundo hoje os melhores módulos oferecem 24 gigabits por segundo então já começaria bem forte e chegaria até 50 gigabits por segundo assim como ocorreu com o GDDR6 começou com 14 gigabits e depois subiu para 24 gigabits para vocês terem ideia um sistema convencional de 256 bits módulos de 36 gigabits GDDR7 ofereceriam mais de 1.1 terabytes por segundo em 256 bits cara olha essa largura de banda em uma configuração 384 bits você teria 1.7 terabytes por segundo e mesmo numa GPU de entradinha 128 bits cara 576 gigabytes por segundo pois é cara bem interessante aqui nós temos pessoal uma outra parceira da Intel assim como a Gunner que tinha lançado aqueles módulos MXM que é um módulo que traz uma portabilidade de GPUs para o notebook tem caído um pouco em desuso esse tipo de módulo onde você pode tirar e colocar a GPU que você quiser eles estão trazendo isso para GPUs Intel as Arc Alchemist no caso talvez seja uma forma de dar uma impulsionada nas vendas mas laptops que suportam esse tipo de conexão não tem sido tão populares ultimamente então tem caído realmente um pouquinho em desuso eles estão preferindo trazer a GPU já soldada ali e trazer o notebook mais fino e leve possível tá certo temos aqui uma fabricante lançando um cooler para o STRX4 Threadripper SWRX8 onde nós temos um cooler relativamente pequeno pesando apenas 600 gramas olha só o tamanho desse cooler mas ele tem um diferencial aqui ele suporta 280 watts uma porque o CPU é uma bolachona o CPU maior aqui existe uma área de contato muito grande então facilita mas você vê que é um negócio muito simples essa fãzinha aqui meu amigo 8000 RPM 38.3 CFM CFM é baixo você vê a pressão estática o CFM aqui acho que não importa muito assim nossa olha o ruído 64 decibéis como se estivesse dando um grito ali do lado do cooler cara como é feito para hacks servidores talvez não importa tanto assim né aqui nós temos a página fabricante sobre esse produto aqui nós temos NVIDIA lançando um hotfix driver para corrigir um problema de uso de CPU no último driver deles o 531.18 foi identificado que quando você fechava o jogo o uso de CPU ficava muito alto tá e foi lançado um driver para corrigir esse problema e esse driver mantém o RTX Video Super Resolution Upscaling usando inteligência artificial para melhorar a qualidade de imagem na veedores como Chrome e Edge por exemplo então se você instalou um novo drive e está encontrando problemas de auto uso de CPU após fechar o seu jogo basta atualizar com esse Hotfix tá certo e falando em correções de drivers aqui nós temos uma notícia que a Intel silenciosamente corrigiu aquele problema da ZAR que é onde elas estavam consumindo muita energia em idle só por ter multi monitor né então de 44 watts que ela fazia está baixando para 8 ou 7 watts nós temos aqui uma matéria mais completa no Videocard Z aonde eles citam que poderia chegar até 50 watts mesmo com o sistema em idle já é um consumo alto cara só para multi monitor mas tem um porém tá vendo aqui ó então ele poderia consumir em duas telas até 40 watts e agora vai consumir 9 mas se você usar 3 telas ou 4 telas não entra nesse modo de economia e continua consumindo bastante no meu caso aqui eu tenho 3 telas então o consumo continuaria sendo bem alto aqui nós temos pessoal as placas NVIDIA RTX 4000 sendo listadas na Steam a Steam que é um grande database que nos dá um norte de como as pessoas estão utilizando hardware a placa mais popular hoje continua sendo a 1650 1060 segundo lugar 3060 de notebook em terceiro lugar olha só as notebooks estão fazendo um sucesso aqui cara e olha só quem está aparecendo ali a 4090 né 4070 Ti e 4080 e nada ainda das RX 7000 então você não tem uma participação mínima você vê que tem MX330 MX110 que está R7 graphics genérica aqui com mais participação que as RDNA 3 né eu vou entrar nessa lista porque meu PC vai ter uma 7900 XTX aguardem logo logo tem a montagem do PC do Pepe aí já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o porquê que eu estou mudando para uma GPU AMD tá falando de GPU AMD essa aqui supostamente seria a melhor que você poderia comprar é uma da PowerColor com um Waterblock já montado da EK essa placa traz um VRM de 18 mais 3 mais 2 fases 3 conectores de 8 pinos e através de um overclock pesado essa placa pode ter ele um clock de 350 MHz mais forte com modelos de referência 7% mais desempenho caso assim você queira e a placa realmente é bem diferenciada tá certo aqui nós temos a NVIDIA e a CD Projekt Red lançando o Path Tracing para o Cyberpunk 2077 que seria aqui chamado de RTX Overdrive basicamente o que nós temos é o Ray Tracing que hoje é suportado pela AMD e Intel e NVIDIA o Path Tracing seria o Ray Tracing em sua totalidade todos os recursos de uma forma muito mais complexa e pesada tá então isso aqui não é muito comum em jogos normalmente em arquitetura esse tipo de coisa é mais utilizado agora em jogos não muito porque o peso é inacreditável para uma cena em movimento com o DLSS 3 isso facilita um pouco então isso vai acontecer já tinha anunciado isso na verdade iria ter o Path Tracing aqui chamado de RT Overdrive vamos aguardar para ver a complexidade eu vou trazer os meus testes aqui para ver se uma 4080 está rodando esse negócio aqui tá certo e para finalizar rumores aqui de uma quarta variante de uma 3060 o que acontece o T4C Fantasy é o administrador do GPU Database que vocês conhecem aí no Tech Power Up bem famoso e aí ele recebeu uma validação lá de uma 3060 de 12 GB com GDDR6X observe que seriam 4 a de 12 GDDR6 a de 12 com LHR a de 8 e agora uma outra placa assim como teve aquela 3060 Ti Lucas vai ter essa placa? não sei porque o que acontece às vezes é um protótipo que foi validado no GPU-Z e aí o cara recebeu essa validação já ocorreu no passado várias validações não se tornaram um produto real precisamos aguardar pessoal o resumo ficou meio longo hoje hein muita notícia relevante compartilhe com seus amigos espero que você tenha um ótimo final de semana um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência valeu tchau tchau